Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do horário que você nos der a honra de assistir esse vídeo. Pessoal, pegamos uma fala hoje do senador Magno Malta em uma reunião na Câmara dos Deputados, onde ele apareceu como convidado da Biaquês, falando sobre a indicação do ministro Flávio Dino ao STF. É descontrolado, ele fala palavrão, ele diz que não fala com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é muito autêntico. Se fosse mentiroso, ele falaria. É uma fala assim, típica de Magno Malta. Vamos fazer o seguinte, antes da gente mostrar esse trecho dessa fala descontrolada do Magno Malta, eu gostaria de pedir a você, meta o dedo no like, deixe seu comentário e passe bastante adiante. Vamos à fala desta criatura e a gente volta comentando e analisando. Agora eu passo a palavra ao senador Magno Malta. Deputado da Biaquês, deputados, senador Girão, e que não tem mais volta. Agora é vencer ou vencer. E nós não sairemos desse formato, desse regime que já está estabelecido no Brasil, e esse regime começou, todos sabemos, doutor Sebastião. Assim que o sistema percebeu que precisavam de alguém para enfrentar o Jair Bolsonaro ou o bolsonarismo, eles descondenaram. Na sabatina, doutor Rosanin, eu perguntei a ele, o senhor como brilhante advogado, descobriu uma filigrana na lei para descondenar o Lula. Mas a minha pergunta é, o senhor descobriu uma filigrana na lei ou uma filigrana geográfica? Mas por que nós não vamos para a rua reclamar o corpo de Cresão? Essa tarefa não é para frouxo. Quem é frouxo, saia fora agora. Não é para covarde. Eu aposto que muitos entraram aqui hoje, dali mesmo, fizeram uma foto, pegando de lá para cá, ou vieram aqui, bateram uma foto, e já botaram no seu Facebook da vida, para a família e a igreja pensar que ele está lutando por liberdade. Zorra! Zorra! Zorra nenhuma! Eu mandei um áudio desaforado aí para um líder evangélico, semana, de ver, achei que era tão desaforado que eu mandei publicar. Aquele áudio vazou? Não, ele foi vazado. O cara me liga para pedir para eu receber Flávio Dino. Mas esse mesmo já havia me pedido para receber Fachin. E eu disse a ele, um homem nunca será separado das suas convicções. Eles ficam todos iguais. Parece que o coach, é coach o nome, né? Ou o marqueteiro que treinam eles, quando eles são indicados para o Supremo, parece que é o mesmo, não muda. É eterno, é Matusalém, ele nem morreu ainda. Eles falam as mesmas coisas. Quando um homem é indicado, tudo muda. O homem não tem partido, eu posso mudar até de roupa, eu posso mudar, sabe assim, fala baixinho, fala mansinho, ei, por favor, me poupe. A mim me poupe. Ei, pastor, não me ligue não. Porque quem sabe esse pouquinho de voto que eles tiverem para fazer essa contagem, para tirar o Bolsonaro do poder, quem sabe quem deu foi vocês. E eu falei, quem está falando no áudio sou eu, estou dando meu nome. Eu não recebo Flávio Dino. Não recebo. Se eu não conhecesse ele, eu ia receber. Mas eu não recebo porque eu conheço. E tem uma coisa. Nós não podemos aprová-lo e eu não recebo porque Flávio Dino é autêntico. Olha só. Se ele não fosse autêntico, eu receberia. Mas ele, por ser tão autêntico, eu não recebo. Ele é valentão e ele bota a cara mesmo. Ele ligou a câmera para ele, ele vai para dentro. Muitos senadores se elegeram na cidade deles. Na frente, eles não falam. Muitos deputados federais, fazendo bravata, chegaram até aqui. Com a bandeira verde e amarela de que iam enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Que iam enfrentar Alexandre de Moraes, que iam enfrentar Barroso. Mas chegaram aqui, botaram o galho dentro. E eu vou no Instagram de todo mundo, né? De ver a postagem dos senadores, de ver as postagens de deputados federais, né? Como eles são espirituais, como eles são consagrados, né? Como eles vão nos cultos, como eles vão não sei o quê. Desculpa aí, velho. Eu já ia falar uma besteira aqui. Semana não vou falar, não. Mas não falar é a mesma coisa de falar. É a mesma coisa de falar. Desculpa aí. E eu quero dizer que nesse final, em 2018, eu disse para Jair Bolsonaro. Você está aonde? Ele falou, estou em casa. Eu falei, eu vou aí. Ele falou, estou com febre. Eu falei, eu também estou. Você está vendo, tem três dias que os telejornais estão mostrando. Que você perde no segundo turno. Você só ganha para dar ciolo e bolos. No segundo turno, você perde para qualquer um. Lembra dessas pesquisas? Tem três dias. E todos os telejornais falam a mesma coisa das duas pesquisas juntos, do Ibope e da Datafolha. Ele falou, você acha que isso aí é o quê? Eu falei, eles estão colocando aqui no inconsciente do povo. Que quando o segundo turno chegar, o povo vai aceitar a sua derrota com muita facilidade. Porque o povo já sabia que ia ser assim. O que é que nós podemos fazer? Nada. Absolutamente nada. Mas Deus tem seus propósitos e pode entrar com providência. Ah, eles zombam da Datafolha. Aquilo foi vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva. O que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que Deus se alegra da morte de um justo. É vontade permissiva de Deus. O passamento do seu pai tem uma ligação absolutamente direta com a libertação do Brasil. Porque muitos estão livres depois das grades e muitos estão presos fora das grades. Inclusive eles, que prendem as pessoas e dão exorbitantes pernas, estão algemados. Eles e seus filhos, porque não tem a mínima condição de sair na rua. Vamos analisar as contradições. Perceba o seguinte. O Magno Malta reconhece a legalidade das eleições e dos votos. Por quê? Na fala dele, ele diz o quê? E o sistema começou quando eles perceberam que, ou seja, teoricamente o judiciário, né, não tinha quem enfrentasse o Bolsonaro e o bolsonarismo e eles liberaram o Lula. Ora, pois, pois. Quer dizer que o judiciário precisou liberar o Lula porque o Lula tinha força e teve força para derrotar o Bolsonaro? Olha a contradição. Aí mais adiante, ele diz que o doutor Cristiano Zanin encontrou uma filigrama geográfica. É mentira. Os crimes contra o Lula comandados por Sérgio Moro, eles foram definitivamente demonstrados não por uma questão geográfica, porque aí os casos teriam saído de lá pelo fato do Sérgio Moro não ser o juiz natural e isso faria com que o caso corresse tranquilamente em outro local. Isso aconteceu, mas o que é que veio depois? A condenação do Moro como juiz suspeito, que nada tem a ver com a questão do juiz natural. Na questão do juiz suspeito, ficou provado que o Moro tratou Luiz Inácio Lula da Silva como seu inimigo e por isso nada daquilo ali tinha como valer. Nem contra o Lula e nem contra, inclusive, o Magno Malta, tá certo? Depois ele surta com os próprios bolsonaristas. Eles estão querendo fazer um ato dia 10 para tentar sabotar a indicação do Flávio Dino para o STF no dia 13. Então ele está chamando aí os bolsonaristas de covarde e dizendo que isso não é tarefa para os covardes. Ele diz também que os caras, muitos dos caras, se elegeram às custas do Bolsonaro e agora estão pianinho, enganam as pessoas. Ele está aí falando para a mulher e a filha do cidadão que morreu na Papuda e eles estão tentando utilizar tudo isso aí contra a indicação do ministro Flávio Dino. Aqui vem uma outra grande contradição. Em um determinado momento, ele diz que todo mundo que é indicado para o STF muda, né? Muda da água para o vinho, né? Começa a dizer aquilo que não dizia antes, mas logo em seguida ele contradiz isso. Porque ele diz o quê? Que não recebe o Flávio Dino porque o Flávio Dino é muito autêntico. Ora, pois, pois. Se todos mudam, por que o Flávio Dino seria autêntico? É as confusões da cabeça do Magno Malta. E aí tem um momento que é sensacional. Ele diz que a facada que Jair Bolsonaro tomou em 2018 foi uma permissão de Deus, paz-me, para libertar o Brasil. Agora vejam bem. Deus deu a permissão lá atrás, o Bolsonaro, tomar aquela facada e ganhar a eleição e logo em seguida Deus abandona o Bolsonaro e sequer permite que o Bolsonaro ganhe a reeleição. Coisa que não aconteceu com nenhum outro candidato pós a nossa redemocratização, o cara que foi presidente uma vez, foi reeleito. São pensamentos da cabeça do Magno Malta incitando, tem um determinado momento que ele volta a incitar o povo contra os ministros do STF. Ele diz aí, vocês ouviram, que os ministros do STF não podem sair às ruas e nem seus filhos. O que é que nos lembra isso? Nos lembra aquele casal de aloprados que perseguiu o ministro Alexandre Moraes e seus filhos na Itália. Ou seja, é o Magno Malta incitando mais uma vez as pessoas a perseguerem os ministros do STF e pior, os seus familiares. É um cara que já deveria estar preso há muito tempo. É um dos principais apoiadores do golpe de Estado. É um dos caras que mais incentivaram essas pessoas. Esse cara que morreu aí na papuda, se tem alguém que tem responsabilidade nisso, é o Bolsonaro, o Magno Malta e a sua trupe que incentivaram esses caras a cometerem crimes que eles terminaram presos. Gostaram dessa informação? Se sim, mete o dedo no like, comenta e passa bastante adiante. As pessoas precisam saber as loucuras que saem da cabeça desse ser cheio de ódio. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live diária. Valeu, gente. Tchau!